Música É hora do tiro ao alvo, Blau Blau Vou demonstrar-lhe como se saca uma arma Agora olhe bem aquele alvo ali, ah? Aquele lá na parede, senhor Ricochete Agora é a sua vez, Blau, pronto? Pronto Agora vejamos, primeiro eu saco, depois eu aponto e atiro Oh céus, aconteceu de novo Outra droga É melhor irmos trabalhar antes que se machuque E o que é que temos para hoje, senhor Ricochete? Bem, eu gostaria de prender este aqui Dalton cara de pau Por suspeita de roubo, suspeita de assalto, suspeita de tudo e suspeita de suspeita Parece muito suspeito, senhor Ricochete Este é o problema, todos são suspeitos Ninguém provou nada até hoje contra ele Bem, eu acho melhor começarmos a trabalhar Ah, temos que reunir alguns tabuladores para a escola Judith Cheser Orner Yalu Justin Troy Thorne E Dalton cara de pau? É, senhor Ricochete Finalmente temos algo contra ele É o chefe Coelho Ricochete É o homem É o coelho para prendê-lo Mas o que foi que aconteceu? Como ele fez isso? É isso mesmo, xerife Esse Dalton cara de pau sem jogar do futebol há anos E é seu dever trazer para a escola esses vadios Calma, madame Eu o trarei aqui ou então não me chamo xerife Vim, vim, vim Coelho Ricochete Ah, não, de novo Não tenha medo, madame É o xerife Ricochete estourando por aí Ah, dê-me um lugar onde um mau sujeito pode ficar E onde o xerife não pode nos perdoar Eu vou levar você, Dalton cara de pau E qual a acusação, xerife? Pelo artigo número 624 das normas escolares Sabe, eu não passo perto da escola há anos Foi o que eu quis dizer É certo fazer isto, mas... Não adianta, Dalton Às vezes sou tão rápido que até fico doente Ele está escondido nas rochas, senhor Ricochete Nós vamos levar você, Dalton Está me ouvindo? Maluco, eu não ouvi nada, xerife Sinto muito, mas eu acho que vou perder de usar a força, Dalton Ha, 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 xerife De tentar alguma coisa agora, senhor Ricochete Adeus, Ricochete Ha, 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 essa tiradeira gigante Para com que eu suma no condado Muito bem, cara de pau É melhor que venha pacificamente Você vai passar três anos naquela escola Saque Sinto muito Xerife, eu estou de partida para o espaço Resistindo a prisão, hein? Agora temos algo contra ele E eu tenho algo em mim Tenho um presente para você, xerife Uma bala com seu nome gravado Ao bing, bing, bing Coelho Ricochete Ha, ha, ha Adeus, xerife Não há nada pior que uma bala ignorante Vou me esconder nesta velha mina abandonada Ela aqui não me achará Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Onde está aquele balão? Eu estou sempre preparado Ha, 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 ha Eu detesto espetá-lo, cara de pau Mas faz parte do meu trabalho Vai descendo Bem, parece que o Dalton, cara de pau Se quebrou, afinal Bem, vamos esclarecer algumas coisas E voltar para a escola Senhor Dalton, cara de pau Ha, ha, ha Obrigada, xerife Por trazer cara de pau à escola É pra isso que estamos aqui, madame Faz parte de nosso trabalho Bem, até logo Até logo, madame Esperem um pouco, vocês dois Conforme os meus arquivos Vejo que nenhum de vocês terminou o curso escolar Agora é melhor sentarem logo Antes que os ponha de castigo Sim, senhora Poxa, tínhamos esquecido Agora, quantos são dois mais dois, xerife? Bem, vejamos, xerife Não, não, xerife É, catorze e doze Não, são onze e oito, vinde Xiii, que turma Bem, só espero que não me ponha de castigo Tenho que prender uns bandidos No meu sonho eu já vivi Um lindo culto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Todos os sonhos pudessem chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo O Rei dos Cavalos Versão Brasileira Telecine Vamos, calarinhos, vamos! Vem, andem! Pau, 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 não Ei, andem logo com eles Vamos lá É por ali Já estão indo Frutos, rápido Vamos, frutos Eu estou tentando ir o mais rápido possível Ai, frutos, cuidado Dorinho, cavalo de fogo Puxa vida, Dorinho Eu sinto muito O que aconteceu, Dorinho? Brutos, Dorinho, vocês estão bem? Estamos sim, quer dizer Eu acho que estamos, né? Ah, agora a gente vai perder todo mundo de vista É tudo por minha culpa Cavalo de fogo, por que você não vai com o Brutos? Nós ficaremos bem Você vem nos buscar mais tarde Está bem Precisamos descobrir para onde os diabinhos estão levando os cavalos Vamos, Brutos Eu espero por mim Tenha cuidado, Brutos Brutinho Agora tenha calma Ai, eu acho que estou indo um pouquinho tonto Rápido, se quisermos alcançá-los Cuidado Cavalo de fogo É você? Cavalo de fogo, tem alguma coisa errada? Cavalo de fogo Você precisa voltar para o santuário imediatamente Precisamos de você Mas eu não Por favor, o tempo é curto Estou ficando mais fraco a cada minuto Eu escolhi você para ser o meu sucessor Volte agora e não diga a ninguém onde você está indo Mas acontece que eu não posso O que está acontecendo, hein? O que você está falando? Você deve É sua obrigação Ora, ora, ora É nosso Você não é o cavalo de fogo e um amiguinho também Eu não sei nem um pequenininho Tenha cuidado, Brutus Esse indivíduo é perigoso e se irrita fácil Eu estou lhe avisando Para trás Então venha Vamos ver se vai viver Em cima da sua grande reputação Você está bem, Dory? Estou sim Ai, meu Deus É o Rotla Doge Cavalo de fogo, volte imediatamente É sua obrigação Não diga a ninguém onde está indo Cavalo de fogo Mas que covarde Cavalo de fogo Aonde você vai? Cavalo de fogo, volte Ai, ele está fugindo Agora eu peguei Brutus Não Ele pegou o Brutus O cavalo de fogo foi embora e deixou ele sozinho Deve ter algum motivo O cavalo de fogo não sairia assim Vamos, Dory Mas aonde nós vamos? Vamos seguir esse Rotla Doge e salvar Brutus E depois vamos encontrar os outros cavalos roubados Mas se o cavalo de fogo não será muito fácil, não O cavalo de fogo vai voltar Eu sei que ele vai Olha, é o cavalo de fogo? É só o cavalo de fogo Olha só Cavalo de fogo Esperávamos que você chegasse a tempo Eu vim assim que pude, Lorde Samson Como ela está? O Finn está próximo, infelizmente Você deve entrar Ela está chamando por você Obrigado, Samson Por que o cavalo de fogo deve ser o sucessor? Ele nos deixou há muitos anos para servir a Rainha Sarana Nosso novo líder deve ser um dos nossos Está se candidatando? Eu sou o que mais merece Todo mundo sabe disso Mas foi ela quem me chamou O cavalo de fogo tem razão Ela o escolheu O assunto está encerrado Eu me recuso a aceitar isso Cavalo de fogo, eu peço desculpas por Thunderbolt Não é necessário, Samson Eu o conheço muito bem Agora eu tenho que ir Ela está me esperando Cavalo de fogo Que bom que está aqui Chegue mais perto Eu tenho muita coisa para lhe dizer E o tempo é curto Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou longe do santuário há muitos anos Eu considerei isso, cavalo de fogo Existe um outro que conseguiu o direito de ser rei É nosso inimigo mortal O Rotladod É uma grande ameaça Para todos os cavalos de Dachan Só você poderá salvá-los Não falta muito, não Ai, Dorin Tem certeza de que isso é um atalho? Eu não sei Eu nunca estive aqui antes Ah, é? Espera só até eu chegar lá em cima E agora, Dorin? Olha lá, Sar Ah, o castelo de Jabolim? Escuta isso O quê? Então é aqui que estão todos os cavalos roubados É, e olha só quem está chegando ali É o Brutus E aquele centauro? Aqui tem mais um para você Cuidado Eu não sei quem o Rotladod pensa que é, afinal Sabine, entra aqui e começa a dar ordens Nós nem sabemos se ele é um gato ou um cachorro Onde está a Lady Diabolim, seu inseto? Ela está no castelo, Lorde Rotladod, senhor centauro Ah, é verdade? Eu cuido de você mais tarde O que será que Diabolim quer com todos esses cavalos? Eu não sei não Mas é melhor a gente tirar o Brutus de lá antes que seja tarde demais Ora, Rotladod Você e os diabinhos trabalharam muito bem Olhe todos aqueles cavalos E são todos meus É, todos seus Se você cumprir o seu trato no acordo Eu sempre cumpro a minha palavra Esplêndido Então amanhã, a esta hora Você será o rei dos cavalos E eu serei a rainha de Darshan Meus amigos Ela morreu Viva cavalo de fogo Rei dos cavalos Viva cavalo de fogo Rei dos cavalos Por favor, meus amigos Eu ainda não sou o rei E nunca será se eu puder evitar isso Pare, Thunderbolt Precisamos fazer a coroação o mais rápido possível Vamos começar os preparativos imediatamente Marabéns, cavalo de fogo Delize? É, é você mesmo? Oi, cavalo de fogo Já faz tanto tempo Muito mesmo Sentimos sua falta aqui Você está muito bem Você também, cavalo de fogo Mãe, mãe Mãe, mamãe Meninos, comportem-se São os seus filhos? São Darius Nizar Esse é o cavalo de fogo Nosso rei Puxa, o cavalo de fogo Oi, mamãe falou muito sobre você Oi, meninos Oi, cavalo de fogo Vejo que já conheceu os nossos filhos O que? Agora eu pego Agora eu pego Você está pensando que pode se esconder de mim? Quase me assou É o que ele pensa Brutus Ah, Sara Torim Brutus Eu tinha certeza que vocês não iam esquecer de mim Vamos sair daqui Não precisa falar isso novamente Princesa, Sara Não deixe a gente Não se preocupem Nós voltaremos para salvar todos vocês Eu prometo Tá bom Então vamos nessa Ah, rola aí, baixo Imagino que queiram saber por que eu chamei aqui hoje É só não Vocês tiveram sorte Por serem os escolhidos entre todos os cavalos de Dachan Para ajudarem Rot-la-Dod e eu a destruirmos o santuário dos cavalos Ah, o quê? Eu lhe disse Nada poderá forçá-los a nos ajudar Oh, Rot-la-Dod Tenha um pouco de confiança Como a pequena ajuda dos espectros Temos que avisar todo mundo no santuário dos cavalos Eu adoro cavalos Ah, o meu coração é saindo daqui Rot-la-Dod, o que é que você tem? Ah, socorro, socorro Mat-la-Dod, Diaboli, socorro Ele está delirando Estão tentando me sequestrar Socorro Me soltem Socorro Que medo, Gritos O que está vindo com você? Me soltem Socorro Seca quieto, Gritos O que está vindo com você? Onde estão eles, ladrões de cavalos? Novamente não Essa princesa intrometida do ídol Capture-a Vamos, vamos Socorro Socorro Seca quieto, Gritos Quer que eu vá atrás deles? Não precisa Eles não podem nos impedir agora Cavalos Estão prontos para seguir o novo rei numa batalha? Sim, sim Rápido Não olhem para baixo de jeito nenhum Adi Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-FM Ooh, nos esforços Então, por que demoraram tanto? Onde está a princesinha? Ela caiu de um precipício. Ah, dentro do rio. Oh, que pena. Eu não sabia que se importava. Eu quis dizer que pena que eu não estava lá para ver, seu idiota. Agora vamos andando. Eu tenho um encontro marcado com destino. O que é esse tal de destino? Não interessa. Vamos! Vamos! Conseguimos! Obrigada por me salvar. Desculpe, se eu dei tanto trabalho assim. Mas o que deu em você, afinal? Deve ter sido um feitiço. Sei lá. A gente pensa nisso depois. Agora nós temos que ir ao santuário avisar os outros cavalos. Nós estamos aqui hoje para nos despedirmos da nossa amiga e líder. E para dar as boas-vindas ao novo rei, Cavalo de Fogo. Silêncio! Nós não queremos o Cavalo de Fogo como rei. Ele não conquistou essa honra. Por favor, Thunderbolt. Vocês não verem? O Cavalo de Fogo não é um dos nossos. Ele não merece ser rei. Vamos ouvir o que o Thunderbolt tem a dizer. Nós precisamos de um líder que tenha sido sempre leal ao santuário. Um que fique aqui e que se dedique só aos cavalos de Dar-chan. O que é o Cavalo de Fogo? 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 O Cavalo de Fogo? O Cavalo de Fogo? Você é minha família e você vem comigo já? Sim, Thunderbolt. Mas, mamãe, nós não queremos sair do santuário. Vamos, crianças. Vocês ouviram seu pai. Sinto muito, Cavalo de Fogo. Eu sei como ele se sente, Samson. Olhem lá! Tomara que a gente chegue a tempo. Eu só estou querendo chegar lá vivendo a Silva. Por favor, aceite esta coroa, Cavalo de Fogo. Simbolizando seu novo reinado. Cavalo de Fogo? Mas como ela se atresta? É uma intrusa! É uma intrusa! Cavalo de Fogo, você está aqui! Sarah. Tia Bolin e Hotla Dodd vão atacar o santuário com um exército de cavalos. Samson? Sim, majestade, eu ouvi. Majestade? Mas por que ele o chamou assim? Você precisa saber, Sarah. Eu fui eleito o rei dos cavalos. E isso significa que você vai ter que ficar aqui para sempre? Infelizmente sim, Sarah. Mas vamos ao que é mais importante. Nós temos que proteger o santuário. Eles estão vindo, centenas de cavalos. Todos a seus postos. Eu tenho que ir. Cuidado, cuidado! Eu não posso ir com você. O santuário é o meu lar. E eu vou voltar. Eu proíbo! O que você está fazendo é errado, Thunderbolt. Vamos, meninos. Olhem! Naquela ponte! Eu tive uma ideia. Vamos! Elise! Para onde está, Rotla Dodd? Então, nos encontramos de novo, poderoso cavalo de fogo. E desta vez, você não me escapará. Vamos, Rotla Dodd. Eu não tenho o dia inteiro. Exatamente o que eu precisava. O cavalo de fogo, não! É hora de se despedir, cavalo de fogo. Ainda não! Primeiro você terá que se entender comigo. Meu pai! Eu ainda estou no vale. Diávoli! Vou dar a esses imbecis o gostinho do meu chicote! Adeus, cavalo de fogo! Nós nos encontraremos novamente, eu prometo! Obrigado, Thunderbolt. Você chegou na hora certa. Eu estava errado a seu respeito, cavalo de fogo. É uma honra servir ao seu lado. Oh, Thunderbolt. Eu sabia que você não nos abandonaria. Alguma coisa me diz que vocês três tiveram muito a ver com a nossa vitória. É... Você vai ficar mesmo, cavalo de fogo? Você vai ser o rei? Doído, seu imbecil. Você não disse que Sarah caiu de um precipício? Ela caiu. Eles caíram. Oh, calhe-se! Me leve para casa! Agora que o perigo já passou, vamos receber o nosso novo rei. Espere, Samson. Sim, cavalo de fogo. Infelizmente, eu não poderei ser o rei. Mas, cavalo de fogo, você deve aceitar a coroa. Eu falei com o Elmenzi antes. Você é o maior cavalo de toda Darshan. Infelizmente, o meu destino está em outro lugar. O dever do cavalo de fogo é com toda Darshan. E seria egoísmo nosso mantê-lo aqui. Mas eu vinha pensando que você estaria um bom rei, Thunderbolt. E depois de hoje, acho que já está preparada. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Governe sabiamente. Estou tão orgulhosa de você, Thunderbolt. Eu também, papai. Ela fez uma boa escolha. Ah, cavalo de fogo. Graças a Deus, tudo terminou bem. E eu não vou perder você. O que a gente faria da nossa vida se não fosse você? Isso é uma coisa que vocês nunca terão que se preocupar, crianças. Eu não vou perder você. E aí E aí E aí E aí Tchau.